O nome completo para se gravar, por favor. André Putinelli Jr. Essa aqui é a sua audiência de custódia, o senhor tem o direito de ficar em silêncio e o senhor tem o direito de ter entrevista com o seu advogado. O senhor tem alguma dúvida que quer tirar com o seu advogado? Não. Então tá, a gente vai dividir a audiência em duas partes. A gente vai lhe qualificar, mas inicialmente eu vou lhe perguntar qual foi o tratamento que o senhor recebeu das autoridades policial. O senhor recebeu um tratamento com o DIGA? Foi bom, foi com o DIGA. Então tá bom. Qual que é o seu endereço? O senhor é casado? Divorciado. Tem filhos? Tenho dois. Eles são menores de idade? São. Qual a idade dos filhos? Onze e nove. Eles estão com a mãe? Estão com a mãe. Qual que é a sua renda mensal? Doutor, ela é variável porque eu advogo. Já foi maior, esse ano encolheu mais. É em torno de, acho que está em torno de uma renda média, varia, 35, 40. O senhor toma algum medicamento? Sim. De uso contínuo? Sim. Que tem que ser entregue na custódia? Isso. Os medicamentos já estão com o senhor? O senhor precisa que compre? O senhor, o advogado, pode levar, né? Eu peço que ele leve. Vai levar? Então tá bom. Doutora, o senhor passou pelo exame de corpo de delito? Passei. Tá. Teve algum incidente? Não. Não. Doutor, perguntas? Já logo, um pedido do exame do governo, uma... E, eu não me conto que eu tenho um vestido de anônimo. Então tá. Então eu reitero os mesmos argumentos que eu usei na decisão anterior. Acordi em cima.